E aí o Alemão todo constellation já tá todo faz cheiro só porque descarregou a silagem da Alemão é que descarreguei a silagem todo mundo em faceiro ouça o Alemão nós tiramos a silagem só que ainda sobrou acho que mais lá cara é dá mais uma uma carga como a minha eu acho ainda eu só deixou só desligar o acabar o diesel aqui ó aqui ó o farol também para não matar a bateria depois você vai ligar o caminhão vai ficar não vai ligar nada não vai ligar nada mas o negócio é o seguinte pesada tamo de volta aqui com a fazenda ponte funda pesado hoje trazendo para vocês um episódio que é meio mais granola do que ontem que eu sento em três não é em dois agora agora em três agora eu sou um dos três aí deixei longe disso né hashtag três então hoje aí Alemão o que acontece nós estamos com bastante serviço espalhado por essa fazenda para pesado que tá perdendo a série tem é tem a silagem tem teraplanagem que faltou tem colheita tem um monte de coisa e Alemão ou nós nós prometemos até eu vou fazer um teleporte Alemão para nós não viajar que a pesada já viu viagem ontem ó eu vou fazer vou entrar aqui no costela vou apertar F12 e eu vou teleportar Alemão lá para 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 a série vem lá lá ninguém vai trabalhar hoje cara aqui ó então bora eu teleporto já para cá colocar eu vou deixar já o caminhão aqui na estrada porque Alemão nós temos tudo esse milho para colher a pegada fala crazy vocês tem que colher o milho tem bastante milho Alemão vamos colher Alemão vamos colher Alemão falou vamos vamos colher esse milho Alemão vamos colher tá quase podre se depender do família não ia ser colher né vou deixar aqui ó vamos deixar a estrada estacionada aqui no irmão vamos vou manobrar botar traite então Alemão como nós estamos sem máquina vamos vamos alugar uma só para dar sequência aqui no nosso serviço pode pode pegar qual tu querer cara eu vou já pegando a minha aqui tá beleza eu vou ver o que que eles tem de ó para lá porque ela chegando tudo quando era claro que ela é aqui não é só dar tempo eu vou gente ver só o buraco espalha e com casamento na área só para agora só fazer cada set up E aí fora para fazer um impacto você morre viu tu tá planta alguma influencer Oba você gosta aí como queria me É, uma queizona, 92,50 Quanto? Deixa eu ver onde é que ela tá Vou pegar uma 92,50 Deixa eu só me ajeitar Aqui atrás O aplicador Colocar as placas do Oversize Patriota, ela vai colocar do Brasil Os vidros blackzão Do jeito que a gente gosta Pesada, barra de LED, acoplador não quero O tanque, eu vou botar com lona Não sei porquê, mas eu acho mais BR As máquinas com lona, não sei lá porquê Eu acho legal também Também gosta O cano dela, eu já vou deixar um pouco mais longuinho De 40 FT Não sei se eu boto 30 Não, aqui eu vou botar 40, quanto maior pra nós Melhor, irmão, 40 FT eu vou deixar meu cano Isso, beleza Eu vou botar a minha Número 1, não sei se a tua tem número A minha tem, mas eu não botei, tu vai botar? Vou Eu vou botar 2 Eu vou alugar? Opa, sem chapa Quero banguela, peraí Ok, arendar Ah, a barra de corte, irmão Eu acho que eu vou pegar uma de mod Aquelas maiores zonas, tá ligado? Eu vou pegar Deixa eu achar onde é que tá Já te falo o modelo dela Olha o que eu comprei O que é que tu pegou? Onde que foi parar falando isso? Ah, lá na série Ai, não, aqui na silagem É Em cima da silagem Ai, tu pegou Onde? Onde? Nossa, não Nós usamos o F12 É mais fácil Só muda Muda o delivery ali, alemão Pra nós ali no lado Fazendo um favor Pra mim Deixa eu deixar aqui Olha, ficou bonita Dentro não enxerga nada nos vidros Mas ficou bonita Cara, deixa eu só achar Aqui tá essas barras de corte, alemão Tem uma aqui de uma marca diferente Tá ligado? Aqui, ó É Midwest Duros é o nome dela Tem umas de 60 linhas O louco O louco, bicho 60 FT O cano vai ficar curto Tem que mudar depois Pega duas, pega duas Tá Que cor tu quer a tua? Verde Verde, John Deere? É Por favor Cor do design Deixa eu ver aqui Essa cor do design Deixa eu deixar black Cor da roda John Deere Essa ficou linda, hein? Ó, peguei a tua Ahn Que dê? Achou A minha A minha vai ter que ser toda black Eu acho, alemão Isso Ou vermelhona Não é que não tem a vermelho daqui Só tem na massa Ah, mas tu botou a bandeira do Brasil igual a minha Mas o que tu acha? Os gurias diferentes? Ah, eu não entendi Os gurias diferentes? Cadê minha barra? Uai Tá no meio do milho Ó, pera O buru pegou Eu esqueci que era milho Disfarça Peguei barra de corte Pra grão normal Cara, que vergonha Ai, ai, ai Desculpa Eu me confundi Mas eu pesado Nossa, viajei na maionese É a ansiedade da Spinter, cara Deve, deve Vou pegar umas GTS pra nós Que que eu viajei, homem Nossa, cara Sabe que essa aqui funciona? Nunca testei elas, cara Nossa, eu viajei, alemão Na maionese, cara Hashtag Bobalhão Viagem Hashtag Comecei ontem É que eu comecei a jogar farm ontem, Pedro Eu jogo faz pouco tempo, sabe? Aí, essas coisas acontecem, né, alemão? Só eu não te garanto que essas GTS vão funcionar, Pedro Só acontece com quem começou ontem Não te garanto se vai funcionar essas barras de corte aqui, tá, alemão? Tem que testar Desdobre a ferramenta e a coletadeira primeiro Mas tá desdobrada Ah, funcionou Tem que apertar a G Adivinha o que eu lembrei agora? O que? Aquele dia que tu participou na série comigo lá E o GTS Colheu as 5 por hora Nossa, o que aconteceu? Era a barra de corte, né? Era a barra de corte que tava limitando Ai, olha só os guris de plantagem do Brasil É Brasil, ziu, ziu, ziu Aí, alemão Então o que que acontece? Vamos para as explicações Piazada, pra você que está perdendo a nossa série Tu tá perdendo? Tem que assistir, homem Agora fala bem sério Assim, ó Piazada, nós ontem tava lidando com a silagem Já faz uns dois dias que a gente tá fazendo carigamento E a gente fez as viagens Umas coisas muito loucas aí, Piazada O que acontece? Nós vimos todo esse milho E pra quem tá assistindo a nossa série Sabe que nós já vendemos 200 toneladas de milho Tem mais 245, acho, alemão Toneladas pra vender Algo assim Isso E, cara, ô Nós ganhamos muita grana com o milho E como esse milho aqui já tá quase morendo, alemão O que que nós pensamos? Vamos terminar de curar esse milho? Vamos terminar de curar esse milho Pra nós vender e... Encher nosso borsa de dinheiro E qualquer coisa, nós pegamos um chupim pros quês E se nós ver que vai apurar a colheita Isso Isso mesmo Ali, ó É bonita essa máquina Coisa linda, né? Obrigado Eu vou ir daqui pra lá Pra nós subir lá no outro lado Pra o cano ficar pra fora Tá Adoro, adoro Você? Não Gosta que o cano fique fora ou não? Melhor do que dentro Deixa eu tomar uma água por enquanto Com a garganta minha A gente tá uma... Olha Calma Quer outra coisa? Não, obrigado A água tá ótima Ah, eu ia te oferecer um café, cara Ah, o café eu quero Ah, eu não posso na câmera de dentro Os vidros escuros, né, mano? É igual a minha É E eu vou deixar o 75 Ah, louco No meu, tá uma escuridão aqui Que a única coisa que eu enxergo é nada Nada, 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 nada Nada, nada Ah, você fala a música nada Nada, nada, nada Não sei nada Não sei nada Não sei nada E nunca vai fazer Ah, não, não, não Ah, e alemão Oi Agora vamos retomar A pesada já deve estar querendo saber da... Do nosso... Do nosso paisagismo lá do outro campo, né? Que nós tava mexendo nos outros campos O que acontece? Nós ainda tamo pra fazer esse paisagismo A gente resolveu fazer a parte da cenagem A única coisa que nós fizemos Foi usar aquele mod de remoção de objetos, né? Removemos objetos lá E tiramos o que tinha pra tirar E o que ficou, ficou, né? É que nós contratamos a cada empresa E eles não vieram ainda, lembra? Qual empresa que era? A empresa da terraplanagem lá Ai, ai, ai Na verdade é pesada Quem queria contratar nós Pra trabalhar com terraplanagem Assista os três episódios atrás Aí vocês vão ver Nossa, esses caras são bons Porque as máquinas desligadas, né? Aqui com elas ligadas Meu amigo Não, alemão ainda é bom Alemão é bom Alemão chegou brincando com aquelas máquinas lá Não, eu não Eu sofri mais do que, eu não sei Mais do que o que, alemão? Sofri lá Olha, é mais do que uma pessoa no hospital sofrendo Ah, aqui eu acho que eu tô com o mod de fórum Tu sabe usar o mod de fórum? Não sei Não sei se vale a pena Quase é que nós colocamos as máquinas no fórum Pra ajudar a colher Mas acho que aqui vai ser ligeiro, cara Olha, não é ligeiro nada, rapaz Você que tá doido Acho que compensa desligar o mod de fórum Claro Óbvio, você quer botar um fórumzão aí Pra vir colher Pode ser Porque aqui quanto mais máquinas nós tiver pra colher Que esse campo aqui Olha só o tamanho Olha, é grandão Enorme Chega a dar medo, né? Tu tá doido Devagar, tô 50% Já fez o pip 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 na minha máquina aqui É Nós não temos nem bazuca, alemão Pois é, nós temos que trazer de lá pra cá Deixa eu ver aqui que nós temos de bazuca pra comprar aqui Vamos ver aqui Ah, eu já sei qual que eu vou pegar, alemão Já sabe? Eu vou pegar uma gringa aqui mesmo Pega Tu pegou a GTS X10, né? Como? Tu pegasse a GTS X10, né? Barra de corte, né? Adivinha a máquina que eu peguei aqui Ah, nem ideia Alexion Alexa Aham Pegar lâmpada Alexa, desligar computador Tá louco, nem brinca Quando eu ver desligar o computador Da pesada de casa O que ela pensou, cara? Ó, já vou alugar aqui a bazuca aqui, né, mano? Ai Deixa eu pegar um case ali Pra lá já puxar O 15 tem 800 e pouco serviço Que vai brincar, cara Você tá doido? Vou botar pra ir atrás e tilma do fórum, tá? Vai, vai, bota tudo Ó, vai, cara Tinha que botar umas duas no fórum, né? Lacha Acho que sim Aí é R&D Tá Então pega outro Já posiciona ali atrás ali Vou levar a bazooks lá pra cima Mas já vem Tá Posso não andar aí? Deixa a sunar aí mesmo Acho que uma já é melhor do que nada Ah, obrigado Como é que tira essa lona? Z Não sai? Tá selecionada ela? Ah, tá Ela é lentinha Ela tem a... Aquele negócio lá Ela enrola? É Ela vai enrolando E vai enrolando E parece assim Uma calabresa assim Vai enrolando Nossa, eu só tô falando em comida Desde ontem, cara Ontem já falamos de x Falamos de pizza Mas é pra deixar os homens com fome Ali Ah Daqui uns dias Nós vamos pegar de volta Aquelas plantadeiras gigantes E nós temos lá pra baixo Um... 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 Espera Eu vou botar de seguir aqui Ah, desculpa Não lembrei Eu tava viajando Agora na maionese Ah, eu gosto de maionese Eu esqueci Nossa, maionese Agora com uma carne, cara Uma coca Por que que eu só tô falando de comida, cara? Acho que eu ia mais perto Acho que isso é pura fome, né? Eu vou botar de comer outro x agora Ih, tá louco? Apesar de casa também A gente deve tá agora Ah, esses caras já fazem fome pra nós Ó Chegou Essa aqui funcionou? Pera lá, aqui não Ou tem que sair de dentro aqui? Não, fiquei Posso ficar dentro? É, pode Hum Eu gosto Uai? Não quer pegar Agora tem que sair? Não tem que ativar nessa máquina aqui primeiro? Não, é Ativa quem tá atrás Eu não lembro Agora Uai? Eu uso direto em off E tem que ir assim, velho É Apanhando Apanhando no farm Era isso que eu faço Ah E não foi Não foi Deixa eu ver Deixa eu ir bem atrás É, eu acho que pra regular pela primeira vez Tem que ir atrás, cara Aí depois tu regula os metros, né? Isso, depois joga de lado Joga pro lado É Acho que por trás vai dar Tem que desligar Ah Você não fica em direçãozinho ali Ué Ctrl F Eu apertei Ctrl F aqui E o meu ligou Ó Aqui foi Vai pra frente pra não ver Vai Cara, aqui eu ativei o Ctrl F sem querer Como é que eu desati... Ah, não, H, né? Ah, então foi tu que ativou Pera lá Ó, achei que era eu que tinha funcionado Ah, eu tinha testado Ah, e se eu for ali? Deixa eu tentar Às vezes é porque eu sou... Isso, pode Ativou Ativou? Atreve essa? Hã? Então deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Agora falei pro lado É... Ctrl D Ctrl D É Ué, mãe, cadê? Não seguiu Quarta distância que tá Pra 25 Bota 10 5, 10 Ah, não É quando ela parou? É que ele tá distante Tem que sonhar pertinho Eu vou só regular primeiro Vem Ctrl F Ela ficou volantezinho? Ela subiu Não, não Não ficou Quanto, quantos pro lado botar? Quantos metem a barra de corte? A barra de corte é... Tem ela de... Nem vi Ah, tem as regulagens ainda Cadê a barra de corte? Ah, tem a barra de corte dessa Bota pro lado aí 11 11 É Mas ela tá desligada aí, Fabinho Não, mas a barra de corte está desligada? Não, mas a barra de corte está desligada? Ah, vamos testar Vamos testar Vamos lá pra frente Não Deu Uai O jeito é nós ir sem esse lá Deixa ele pra trás Preguiçoso Bota a colher por conta Deixa eu ajeitá-lo ali Bota funcionário A colher Ai, ai, ai Os caras dando serviço Olha, e nós pagar Não querem trabalhar Ah, bobalhão Ai, 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 ai Volta Trepado por cima Ele tem sem querer Gostei Me desculpe Me extrapolei Deré Volta a vida, Deré Né, Lemão? Sempre Ali, ó O jeito vai se deixar no H Não deu certo Nossas ideia Pode ir, Lemão Deixa eu te deixar tudo na frente Ai, ai, ai Quebrou toda a minha barra de corte Não, isso é novo Aguenta o impacto Olha, Lemão Viu, né? Tá com o GPS aqui ou não? Eu achei Não tá ativado o GPS, Lemão Porque o FOTS não usava Eu também não Geralmente, vamos Ah, tá Eu curto o GPS aí Vamos no GPS lá Vamos no GPS O Gorises Ó, vamos fazer o seguinte, Lemão Vamos mudar Ó, já encheu ali, ó Pode pegar o bazooks Vamos mudar E continuar a colheita aí Pesada Amanhã eles tem uma devorta Que a fazenda ponta e funda Deu uns imprevistos Mas o que que é uma fazenda Sem imprevistos, né, cara? Não tem, né, Lemão? É, não tem Não tem, não adianta Tem uma cagadinha Nada é normal Então, pesada Quem assistiu o vídeo E tá ao final Coloca ele Hashtag GTS O que que tu acha, Lemão? Top, 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 top Eu vou comentar duas vezes Ah, Lemão Ligeiro no gatinho, né, pesada Já vai comentar duas vezes, né? Vocês viram como é que é? Mas então é nóis, Alemão Vamos darle aí Na colheita do milho Pesada Quem assistiu o vídeo E tá ao final Então aí Comenta ele Hashtag GTS Até o próximo vídeo É nóis, Alemão Valeu E tudo de bom Então, Alemão Tchau, tchau Seu loco Tchau Tamo junto E deixa o like Senão o homem das caras erguidas Pega vocês Falou, pesada